O som da galera, nega, nega, nega e dramarati Segura! O som da galera, nega, nega e dramarati Mega e dramarati Eita porrada! Exclusiva! Mais uma exclusiva! Mega e dramarati Oh dada, when you pass away I'm young for you Let you dance away Oh dada, when you do my life I would walk and stand in line No more, no more, no more Believe me, dance for sure No more, no more This love will endure Oh dada, when you do my time Eita porrada! Eita porrada! Eita porrada! Can't you kiss me now? Oh yeah I'm young for you I'd like to say goodbye I'd give you all on me Won't you give me one chance I'm gonna make you see Yeah Oh, no more She's young for you Believe me, dance for sure We're all no more No more, no more This love can really do Eu vou te tocar mais uma exclusiva para a galera Chegando a postura super alto Sempre considerado DJ DJ, no time I've been watching you I don't know if I'm watching you Vamos lá, DJ, vamos lá Vamos lá, DJ, vamos lá Vamos lá, DJ, vamos lá Vamos lá Meca, Itamaraty, Itamaraty E agora, e agora Meca, Itamaraty Meca, Itamaraty Meca, Itamaraty Meca, Itamaraty Meca, Itamaraty Meca, Itamaraty Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Meca, Itamaraty E agora Meca, Itamaraty Meca, Itamaraty Meca, Itamaraty Meca, Itamaraty I don't know what to do My baby I don't know what to say So you, you better try I'll check it over I'll check it over I'll check it over I'll check it over I know how to check it over I'll check it over I don't know what to say 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 O girado está ator agora Vai contar Bora ver Chama 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 Não me agarrou, não me agarrou 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 Vamo lá J.J.A.R.D Mais uma cacetada exclusiva Da Mega Itabaraty Vamo lá, mano, só uma das suas emvidas pra você E Mega Itabaraty Aqui tem cacetada de som Com muita qualidade Com muita qualidade Vamo lá, J.A.R.D Daqui a pouco Daqui a pouco Aquela mexeira de ritmos É uma mexeira total de ritmos Apediza aí da organização da venda Vamo de pé, vamo lá E Mega Itabaraty Aqui tem cacetada de som Com muita qualidade Com muita qualidade Com muita qualidade Flow Как cama Com grava Com muita alegria Com muita glitter Depois de preta Com muita arbeite Com pobreza Esses As segundos O que é bom, gente? 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 O que é bom, gente?